Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês desse terceiro quarto, tô reformando ele, e olhem só, aqui já tem um guarda-roupa, ele é um quarto bem pequenininho, eu tampei os buraquinhos porque a parede tava bem sofrida, a gente ficou aqui bastante tempo sem finalizar a área externa da nossa casa, então ele serviu aqui como tudo, né? Até como uma dispensa, lavanderia não porque não dava pra pôr a máquina, mas se desse eu teria colocado, tinha até um varal aqui, ó, e eu tampei todos os buraquinhos com a massa corrida, e agora eu vou pra parte de lixar e pintar pra depois dar uma nova decoração, uma cara nova aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa cortina aqui, gente, eu coloquei ela no trilho suíço porque ela dá esse caimento bem bonito, né? Esse efeito de ondas, que é o efeito wave da cortina, e essa opção aqui de trilho suíço é no trilho suíço de tubo, então ele fica fixo na parede, não no teto. É uma opção ótima aí pra quem não tem cortineiro, ó como ele fica, e também pra quem tem um gesso assim, né? Eu poderia ter colocado aqui no teto, mas aí esconder o roda-teto que a gente tem, então eu optei por assim, que também é o mesmo modelo que eu já tenho ali no quarto do Samuel, e eu gosto bastante. A cortina não tem forro blackout, eu escolhi ela com esse forro aqui, ó, de microfibra. Não bloqueia a incidência, né, da luz, mas bloqueia os raios solares, então protege os móveis, dá privacidade pro ambiente, e escolhi com esse tecido decorativo aqui. Na frente, que é o gase de linho, ó, branquinho, tão vendo? Que deixa o ambiente bem clean, e é bem elegante também. Essa cortina aqui, ela é da Decorate, eu vou deixar pra vocês o link aqui, e eles têm a opção dela no varão também, normal, com ilhós. E sobre o papel de parede, que eu mostrei aí aplicando, gente, como foi fácil aplicar esse papel de parede aqui. Ele é lá da De Facile, ele é alto adesivo, como vocês viram aí no vídeo, e ele tem uma texturinha, ó, vocês conseguem ver? E ele remete a esse linho, é o modelo TX008 da De Facile, eu vou deixar link aqui também pra vocês aproveitarem lá. Eu usei três rolos aqui, vou deixar a metragem dessa parede pra vocês terem mais ou menos uma noção. Eu tenho cupom de desconto lá na De Facile, é casa255. E ele é alto adesivo vinílico, ele pode ser usado até em ambientes como dentro do box do banheiro, ao redor da pia, da cozinha, eles têm várias estampas lá, ele é bem versátil, fácil de aplicar. Sobrou um pedacinho pra eu mostrar aqui pra vocês, ó, como ele é. Ele não é nem muito fino, nem muito grosso, por isso que é fácil de aplicar, já vem com a cola, né? Ele pode ser usado em áreas molhadas, como eu falei aí pra vocês, é antimofo. Então, não tem perigo de usar também perto do fogão, nem nada assim, porque ele não propaga fogo, não é inflamável. É ótimo, gente. Olhem só, hoje chegou aqui o pé da minha poltrona que tá faltando pro quarto. Então, vou abrir aqui e vou montar, porque é super simples, e mostrar tudo pra vocês. E ficou assim o nosso terceiro quarto aqui, ó. Gente, ele é bem pequenininho, vou deixar a metragem dele aí pra vocês verem também. Até no vídeo do tour, se você não conferiu o tour aqui ainda da minha casa, passa lá pra assistir. E me perguntaram se cabe uma cama de solteiro. Só cabe, eu acho, se a gente tirar esse guarda-roupa daqui, ó. Que esse guarda-roupa, ele ocupa bastante espaço. Ele tem R$2,60, se eu não me engano. E esse quartinho, ele tem R$2,70 por R$2,10, se eu não me engano, tá? Mas eu vou deixar aqui certinho pra vocês. Então, ficou um ambiente aconchegante, confortável, belo, o belo agrado nossos olhos, o belo é essencial no nosso dia a dia e principalmente na nossa casa, né? A gente precisa desse conforto e esse cuidado faz a gente se sentir melhor. E aí, de quebra, eu ganhei um ambiente que eu mesma fiz, né? Lindinho, aconchegante, que tava abandonado, com as paredes sujas. E um ótimo cenário pra gravar vídeo aqui pra vocês. Coloquei a poltrona com o puff. Olhem que linda. Dá até pra ler um livro, relaxar aqui um pouquinho, fazer orações também. Enfim, ficou super confortável e agradável. Antes de falar detalhes dessa poltrona linda pra vocês aqui, eu queria falar sobre o guarda-roupa. Eu já tenho ele desde quando a gente casou aqui, né? Então, desde 2016. Final de 2016 que eu comprei, antes da gente casar. E ele é da Moble. Antes de ter guarda-roupa planejado no meu quarto, ele ficava no quarto do Samuel. A gente não tinha filho. Aí o Samuel nasceu, a gente usou ele como guarda-roupa do Samuel. E depois eu planejei o do Samuel e passei ele pra cá. Eu guardo muita coisa de decoração, tapete, tem travesseiro também. E coisas que eu tenho em grande quantidade, porque eu produzo conteúdo de decoração por aqui. Se não me segue lá na outra rede, eu vou deixar aqui marcado pra você passar por lá. Então, eu preciso dele aqui, né? Um espaço ótimo pra mim. E pra não ficar um quarto só de jogar bagunça igual tava, eu dei essa repaginada que ficou excelente. A poltrona e o puff são da loja Castelar. E ela é perfeita. Achei que foi o toque que faltava aqui, né? A madeira que traz esse aconchego. O linho que traz elegância. As linhas retas que traz modernidade. E esse daqui é o modelo Gael. Ele tem todos esses detalhes na madeira maciça, né? Até tive um problema. Na entrega, né? Com a transportadora, a empresa foi super solista. Me mandou rapidinho a outra estrutura. Vocês viram aí, né? Eu encaixando. Foi super simples. Mas é toda em madeira, ó. Que linda. O estufado também é ótimo. Super confortável. O tecido é no linho. Olhem que lindo. Linho bege. Esse daqui que eu escolhi. E ela ainda tem esse encosto aqui que é uma almofadona, sabe? Que deixa bem confortável também. Essa almofada aqui da frente fui eu que coloquei. Pra dar um charme a mais. É uma capa que eu já tinha aqui há muitos anos. E achei o lugar perfeito pra ela ficar. Esse vídeo por aqui no meu cantinho novo. No meu ex-quartinho da bagunça. Que agora tá tendo os dias de glória dele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Ou que ajude. Que dê motivação pra você transformar algum cantinho aí da sua casa. Que você achava que não era possível transformar sozinho. Às vezes só de pintar a parede já transforma o ambiente. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Pra não perder os próximos conteúdos.